Esse shorts é da marca da Dini, tá? Então ele tem uma modelagem com um cavalo mais alto e mais soltinho, então você pode usar ele mais boyfriend ou mais justinho. Ele tem essa estonagem que ele tem quase uma ideia de sujeira, assim, na estonagem dele, com os detalhes de desbotado. E ele não tem lycra, tá? Ele é um jeans um pouco mais encorpado e isso faz com que ele vista super bem. E o detalhe, né, da barra desfiada. Ele tem um cos mais alto, bem posicionado. E o short é tudo de bom, né? Porque um bom short faz toda a diferença na mala, né? Porque você joga com a blusinha mais pés, tem um salto, vai pra aquela balada ou joga ele até em cima do biquíni e vai pra beira da praia.